Divisão de hoje! Salve galera do canal Wallace Santos, beleza? Bora pra mais um vídeo reagindo ao canal Notícias Marombas Cariano explica a demissão do Bob e do William e de ser dono do CT Aramberga de Floripa e mais outras tretadas, beleza? Se inscreve no canal pra gente ver esse vídeo, se inscreve no canal pra gente bater nossa meta de 1.000 inscritos precisamos dessa meta pra poder monetizar esse canal, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal do Notícias Marombas também e bora pra cima! Essa academia de São Caetano que você conheceu, pra você ter uma ideia, todo mundo acha, assim, todo mundo vê e acha essa academia como sendo minha pelo nível de divulgação que eu faço, ou que eu estava, fazia, mas na verdade essa academia não é minha. Essa semana, nós rescindimos, encerramos contrato com 4 atletas. Vai dar uma olhada nas páginas de fofoca, é só hate no Cariani. Inclusive, você falando isso aí, me fez lembrar aqui do meu amigo Reifizic. Reifizic, você é um ***, viu cara? Você é um *** mundo. Porque ele é desses caras, entendeu? O rei pra mim é uma das genéticas mais desperdiçadas do Brasil. O Reifizic visitou a fábrica Daniel Millen, e parece que vem novidade por aí. Além da suplementação, treino, dieta e descanso, os manipulados são parte importante. O link vai estar aqui na descrição. O Renato Cariani participou do podcast do Joel Jota, um importante empresário e bastante respeitado no Brasil. O Joel leva personalidades de um treinadorismo para entrevistas em seu canal, e dessa vez o Cariani foi o convidado. Lá eles falaram sobre vários assuntos, entre eles o Cariani explicou tudo sobre a questão do Ehrenberg, e sobre as pessoas acharem que ele era dono e etc. Também comentou sobre a saída dos atletas do grupo Suprem recentemente, como o Boff, William Martins, Coach Rubens, entre outros. E falou sobre os motivos que levaram a diretoria das empresas a tomarem essas decisões. Então, antes de conferir o trecho, peço que você deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Seu like e a sua inscrição ajudam demais o nosso trabalho. Bora lá conferir. Eu fui lá na tua academia maravilhosa, né? Porra, conta um pouco dela, como é que você criou, quem são os teus sócios, como é que está esse resultado em tão pouco tempo. Então, hoje a academia... Eu achava que o Cariani, no começo, ele era sócio do Betrão, por conta de toda aquela parceria, dele ter um podcast e tudo mais, só que não é bem assim, né? Essa Academia de São Caetano que você conheceu, pra você ter uma ideia, todo mundo acha, assim, todo mundo vê e acha essa academia como sendo minha, pelo nível de divulgação que eu faço. ou que eu estava, fazia, mas, na verdade, essa academia não é minha. Essa academia, ela é do meu sócio, juntamente com uma outra pessoa. A academia que é minha mesmo, é a de Floripa. Não sabia. A de Floripa é. É, e é muito interessante, assim, mas é uma coisa que eu dividi com ele, assim, foi uma missão que eu peguei pra ele, de continuar divulgando tudo. Então, não me importa o que as pessoas acham que ela seja minha, entendeu? Ela, ela vai ali pra divulgação. E, cara, a academia virou um sonho de consumo pras pessoas. Mostra aí, mostra aí a academia. A academia virou um sonho de consumo pras pessoas, não é nem pela academia em si. Ela não tem nada de especial. São máquinas, tem bastante máquina, mas são máquinas que você encontra em qualquer academia boa. Você sabe qual que tem de especial nela? Os atletas treinarem lá. Ó, isso, mostra o nosso canal. Quem que é esse, quem que é esse mais mínimo? Quem é esse frango que tá atrás de você aí? É o Gnome. Esse é um garoto de 20 anos de idade já, atleta de altíssimo nível. Essa academia aqui, era a minha academia fechada, era o meu CT fechado, um CT fechado. Cara, ser líder é uma delícia no status, mas é terrível. Terrível. Eu sou uma figura pública. Juntamente com isso, eu sou líder de um time de atletas. Essa semana, nós rescindimos, encerramos, contrato com quatro atletas. Vai dar uma olhada nas páginas de fofoca. É só hate no Cariani. O motivo, qual foi? Performance? Performance. Não intrigou. Simples assim. Simples assim. Só que, um atleta tem fãs. Que não entendem de maneira racional. Não entende a parte, não entende a questão de que. Um contrato de patrocínio está vinculado a... No caso do William, eu sou meio contra essa parada de performance. Do Boff também. Mas, enfim. São critérios deles, né? Juntado versus investimento. Simples assim. Mas eles não entendem. E como eu sou o líder do time, eles sabem que isso depende da minha decisão. Xingo. E quando o cara assina o contrato com a empresa, ele sabe das metas dele, sabe do que a empresa está esperando dele, né? Então, não tem como o cara vir fazer trão na internet. O Cariani. Eu sou uma pessoa, Joel, que apesar de ser uma figura pública, muitas vezes eu sou criticado na internet. Por quê? Porque junto com a figura pública existe um empresário. Eu não sou um diretor ali, anônimo. Eu sou um diretor... Público. Público. Isso é muito difícil acontecer. De uma empresa com fins lucrativos. De uma empresa com fins lucrativos e cheio de pessoas midiáticas promovendo a marca. Então, quando você encerra o contrato com uma delas, por mais ético que você seja, concluindo todas as cláusulas contratuais, quem é o diretor? Quem é o responsável? Cariani. Hate nele. Por ele motivo. Ah, você abandonou até um contrato, cara. Ele poderia ter saído da empresa também pra ir pra um outro contrato. E aí? Ninguém ia dar hate nele. Nele, né? Não, ia falar, pô, é isso aí, você merece uma coisa ainda melhor. Bom mesmo que você conseguiu a melhor. E eu entendo isso. Por quê? O atleta é o ídolo. Eu sou atleta, você é atleta. O atleta é o ídolo. Uma empresa não é o ídolo. Todos nós sabemos que a empresa ali por trás está com objetivos financeiros. Sim. Mas não é nada de errado nisso. Mas e aí? Comenta o que você achou sobre tudo isso. É, mano. É trampo. O governo é trampo. Onde envolve dinheiro, a conversa é outra. Não tem essa. Está embaixo e bola para a próxima notícia. O rei Fizic é um velho conhecido do meio maromba. Ele foi um... O famoso cara de panela. Primeiros atletas meios Fizic brasileiros a se profissionalizar. E tinha um futuro gigante pela frente. Mas infelizmente o rei acabou ficando um pouco para trás dos atletas atuais. E o Jason e o Hugo Roganotti comentaram sobre isso no vídeo para o canal do Jason na semana passada. Inclusive, você falando isso aí me fez lembrar aqui do meu amigo Reifizic. Reifizic. Você é um viado, viu, cara? Você é um vagabundo. Porque ele é desses caras, entendeu? O rei, para mim, é uma das genéticas mais desperdiçadas do Brasil. Porque, assim, para quem não sabe, quando eu e o rei trabalhamos juntos, foi ele que veio falar comigo. Ele falou assim, pô, vamos fazer aí e tal. Você faz as paradas para mim e vira o coche e a gente faz vídeo junto. Ele queria fazer ali uma jogadinha, entendeu? Mas eu falei, ó, se for fazer, eu vou fazer mesmo, né? Porque eu não quero novela. E aí, assim, eu lembro direitinho, cara, o que aconteceu. Quando é que eu falei assim, caraca, esse cara vai virar pró. Eu conheci o Reifizic a primeira vez, ele era treinado pelo Adam. E ele ia competir no Arnold. Só que ele estava naquela época que ele catabolizava horrores, sabe? Ele tinha feito um mês de zero carbo na época para encolher. Ou seja, eu conheci ele, ele estava relativamente pequeno. Eu falei, caraca, o shape bom e tal. E aí, depois, eu vi ele três meses depois. Três meses depois. E o cara estava com, sem sacanagem, ele estava com quase dez centímetros de braço a mais. Fora que o Ray, ele teve umas paradas de depressão, ele, a mulher dele, igual. Do que quando eu vi ele a primeira vez. Eu falei, meu Deus do céu, cara. O que que é isso, entendeu? Tipo, eu vi o cara no palco. E a gente mediu na época. Só tilata, irmão. Cinquenta e seis centímetros, mais ou menos. O cara, velho, de rebote, o cara conseguiu quase dez centímetros de braço. Véi, eu falei, caraca, velho, trabalhar com esse cara é sucesso. E até onde foi, foi, né, velho? Sim, e tanto é, cara. Eu vou revelar um podre do Ray Fizik aqui, ó. Ray Fizik, mano, virou pró sem treinar, mano. O cara, na última semana, ele só fazia cardio. Ele chegava na academia para treinar. Tô mentindo, Jason? Não, ele não queria. Mano, ele chegava assim para treinar, morto. Então, normal, o atleta fica morto. Mas, tipo, o cara tem que dar o sangue ali na última semana e tal. Até ajuda, né? Mano, o Ray chegava assim para treinar braço. Pegava lá o halter. Fazia duas séries. Ah, fé. É, como é que... Hey, man. Não vai dar, não. Vou fazer esteira. E fez esteira, velho. Ou seja, ele virou pró fazendo esteira. O Cheve estava lá loucão treinando igual um condenado. Até nós, que era mais frangos lá, estava achando ridículo os pesos que ele estava pegando. E aí, você lembra o Cheve no grau para treinar e tal, no sangue no olho, e o Ray fazendo esteira. E o Ray virou pró. No Arnold Classic Ohio. Ele não virou pró. No campeonato amador, não é difícil do mundo. Ele não virou pró no... Sei lá, mano. No campeonato lá no Chile, não, mano. No campeonato Piracicaba. Tipo assim, eu acredito, sério, que o Ray é um grande desperdício. De verdade. Não, eu vou falar na moral. Na época lá, eu até falei. Falei, eu falei, o Ray, beleza. Quando ele falou, vou trabalhar com o Fife Franco. Falei, não, tranquilo. Seu ídolo, você é fã do cara, ótimo. Mas eu falei, olha, mano. Agora, você tem que crescer e tal, porque para um, dois anos, você está na Olímpia. E era isso mesmo, mas... Não, ele chegou a ficar... Pessoal, vocês têm que ter noção de proporção. Para vocês entenderem o que a gente está falando aqui, não é baboseira. Presta atenção. Teve um campeonato, não sei se foi na Califórnia. Foi esse que o Diogo Montenegro foi com o Omar. Quando eu comecei a acompanhar bodybuilding e acompanhar a categoria minfisique também, o Ray era um dos caras mais falados. Ele já estava nessa época que o Jason falou de trabalhar com o Fife Franco e produzia bastante conteúdo e tudo mais, só que, não sei se por preguiça, por falta de vergonha na cara, ele simplesmente parou, né? Parou no tempo. Mas, tipo, eu acho que ele continua. Ele tem umas paradas nas empresas dele e tudo mais. Mas, para o esporte, ele meio que estagnou para caramba, velho. O Diogo Montenegro ficou, tipo, em oitava, eu não lembro a colocação, e o Ray ficou em nono. Foi um negócio assim. Só você pensar, cara. O Diogo Montenegro hoje é o top 3 do Olimpia. Cadê o Ray? Que estava uma posição atrás do Diogo. Provavelmente fazendo cardio. E olha que eu achei que o Ray estava melhor que o Diogo lá, tá? Eu achei que o Ray estava melhor que o Diogo. É, teve um pouco... Mas, enfim, não vou discutir isso aqui. Estou falando assim, numericamente falando... Ou seja, ele tem potencial para estar ali também, cara. Então, por que ele não está? Entendeu? Tipo... Não rola, né? Isso é só uma lembrança, uma doce lembrança que eu tive. Porque, realmente, é um dos casos que... Eu sempre, só de lembrar, eu fico em choque. Mas é isso, velho. E falando no Ray Fizik, ele apareceu recentemente com o pessoal da Niu Miller, na fábrica, onde eles produzem os suplementos. E parece que vem patrocínio novo para o Ray por aí. A gente tem, encapsulados, encapsulados e complementos. Vem patrocínio novo, sem o cara estar competindo nem nada, pra você ver o nível do cara. Ele tem a produção contínua de todos os encapsulados. Eu vou mostrar pra vocês onde eles são formulados. Aquele de aventurão que vão pegar ali pelo computador. Ele separa certinho a quantidade de capsa, a quantidade de contribuído, a quantidade de tabloé. Deixe o seu comentário sobre tudo. O Ray é um cara muito inteligente, tá ligado? Ele é um cara muito inteligente. Mas, tipo, ele vacilou com algumas coisas na carreira dele. E isso foi o que atrapalhou, né? Igual o Gordonart falou, já era pra ele estar no nível de jogo monte negro, desses caras tops da categoria mensisique. Só que, mano, a vida é feita de escolhas e ele fez as dele. Provavelmente agora deve estar revendo algumas coisas, só que o tempo passa, né? A sua genética com 20 anos não vai ser a sua genética com 30, 85. Você vai ter que correr um pouco mais. Só você viu o Eduardo Corrêa. O Eduardo Corrêa, ele é um monstro, é uma lenda do bodybuilding brasileiro e mundial. Só que a idade tá chegando, né? O corpo já não responde do mesmo jeito. Então, são coisas a serem colocadas no papel também. E serem consideradas. Galera, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal pra gente bater nessa meta de mil inscritos. Deixa o like e até a próxima.